Calendário misto de vacinação em Sorocaba e quarta-feira não tem imunização, não é isso? Rani Oliveira, por causa do feriado, boa tarde. Boa tarde, Barazal, boa tarde a você que está nos acompanhando. Exatamente, no dia 7, quarta-feira, não tem vacinação, mas vai ter vacinação mista aqui na cidade ao longo dessa semana, com exceção do feriado. Então vai ser de segunda hoje até sexta-feira e as vacinas que serão aplicadas são contra a covid, contra a gripe e contra meningite. Mas atenção porque tem dias e públicos específicos, eu vou começar falando da vacina contra a covid, que será aplicada na segunda hoje e sexta-feira para o público em geral. Então aqueles públicos que a gente já sabe, todo mundo que precisa tomar alguma dose contra a covid, pode se vacinar na segunda ou sexta-feira. Já a vacina contra a gripe será aplicada na terça e quinta-feira para aqueles públicos prioritários, começando com crianças a partir de seis meses, idosos a partir de 60 anos, grávidas, mulheres que estão amamentando, profissionais da saúde, entre outros. Já a vacina contra a meningite será aplicada apenas para profissionais da saúde e também na terça e quinta-feira. Lembrando que esse profissional no ato da vacina tem que apresentar um comprovante de vínculo empregatício em alguma instituição de saúde. E lembrando também que aproveitando esse movimento de vacinação, está sendo realizada uma campanha de arrecadação de alimentos, chamada A Fome Não É Fake. Então se você que está em casa vai a uma das 33 unidades básicas de saúde se vacinar ao longo dessa semana, você pode levar um quilo de alimento para ajudar aqueles que mais precisam. Toda essa arrecadação será destinada para pessoas, instituições sociais em situação de vulnerabilidade. É isso aí. Obrigado, viu, pelas suas informações. Então, Rani Oliveira ao vivo com a gente.